... que ele vai ter a profissão dos pais dele, e aí vai aproximar isso, vai fazer sentido mais para a vida dele. Então dá para entender por onde a gente quer levar, né? São muitos textos que a gente trouxe. Então, a Ana e a Ana mostram o texto não autêntico, como foi? E uma das que a gente já viu no app-fonte e tudo mais. Nesse aqui temos agora o texto autêntico, né? Vocês percebem logo pelo quê? Pela fonte, né? Uma fonte de internet, sim. Pode ser um texto autêntico, você pode retirar aquele texto, a depender de como você vai trabalhar também com aquela turma, tá? Por exemplo, o que vocês podem visitar esse texto? O que vocês podem observar esse texto? O que vocês podem inferir pelo history? Temos ali em cima, né? History of... Que é o quê? É o more? É uma religião, né? É uma religião, né? Pronto, sabe o quê? Mas para muitos é considerada uma religião? Não. Não? Por que não? Não pertencia a essa religião? Pronto. Aí no caso, aí tem essa questão de comparar uma religião com a outra, né? Uma crença com a outra, né? Temos aqui, vamos explorar um pouco aqui essa imagem. Temos a imagem dela, vocês podem conservar ali. Tem aquela imagem? Dá pra inferir? Dá pra inferir? Dá pra inferir pelo título? Pelo history of the book. History of the book. History of the book. History of the book. Uma moça. A vestida é a imagem. De parando. Histo da religião. Da religião. Ah, olha. Olha, temos o que eu fiz. E para vocês, o nome do Omblé, o que é que vocês ligam logo? então a gente poderia pensar esse tipo de rituais, porque todas as religiões tem seus rituais, a católica, a protestante, o budismo, e o cantoblado também tem seus rituais, mas vocês veem, esses rituais são toleráveis na sociedade? você acredita que eles são bem bichos na sociedade? na nossa, na nossa, todos os poquinhos? é? é, é, depende depende mas se a gente for olhar, por exemplo, o termo macumba, por exemplo, macumba hoje a dia significa o que? o sorriso, o feitiço sim, o feitiço, mas se a gente for olhar a etnologia da palavra, lógico, na sala dela, você não ia falar a etnologia, mas se você falar a origem da palavra, macumba ela tem outro significado, né? macumba é a dança macumba é a dança, que essa dança, as pessoas já ressignificaram, talvez pela forma de tolerância, ah, essa pessoa é macumba, porque senão essa macumba é a dança, entendeu? e aí as pessoas vão se significando, tá, e hoje em dia vocês conseguem ver que essa religião, vocês já falaram muito mais, mas vocês percebem que existem outros grupos que sofrem tolerância, não só religiosos, mas de outra característica, vocês conseguem ver isso? e tolerância, além de religiosos, existem outros grupos que vocês conseguem visualizar como quem sofre esse tipo de preconceito, como macumba falou? ah, tem ah, tem você pode exemplificar? tem por exemplo budistas budistas nem tanto, mas eu teria um outro que sofre muito pra vocês, que é o Universal dos Negros pronto, que é um grupo que é... que desentiviza muito o financeiro, como é, que tira macumba, né? e aí vocês podem levar a discussão não só pra religião, mas pra outros produtos melhorados isso aí é um exemplo estético de um texto original, possivelmente, não, da internet, segundo a fonte, geralmente um texto original vai trazer, mesmo o didático, ele vai trazer a fonte dele, tá? e aí vocês podem perceber que ele é um texto de forma parecida, linear, porém, tem a imagem, ele tem um recurso multimodal, ele tem um recurso tipográfico, que são das letras de Evito e as letras em outra... em outra cor, de fonte, tá? e... e o tema dele é um tema bem pertinente, a área da educação, porque ele vai trabalhar no contexto de religiosidade e no contexto cultural num país, por exemplo, como o nosso, que é multicultural e tem várias religiões mas eu sei isso aqui, por exemplo, a única religião aceita é cristã, não é verdade? mas a gente sabe, nos outros educadores, que não é isso então isso aí seria uma oportunidade de a gente trazer essa realidade, por quê? por qualquer que alguns alunos nossos tenham, familiares, que sejam do condomolê e eles sejam rechaçados na sala de aula com os colegas, porque os são, entendeu? e a gente tem que saber lidar de forma sensível com essas coisas, porque tem que trabalhar dentro da realidade de algum lado, tá? olha, eu vou passar agora o nome do texto, tá? a gente trouxe vários textos, a gente vai passar rapidinho por ele pra vocês verem como é possível trabalhar com nossos alunos com vários textos, tá? a gente pegando esse texto aí, vocês podem perceber que o gênero D é propaganda, não é isso? e aí, o que vocês podem pensar? a gente, quando fala de letramento, a gente trabalha a partir de temas, tá? nesse texto aí, olhando assim, a gente pode tirar o termo o quê? Família se for trabalhar língua, por exemplo, trabalhar vocabulário de família, né? fada, madra, san, ou então trabalhar, vocês vão perceber que isso é uma refeição, de família então a gente pode trabalhar também vocabulário de quê? de comida, de refeições em inglês, não é isso? só pelo texto, o texto tem uma parte escrita embaixo e tem a parte da imagem só pela imagem, o que é que você consegue ler, Martinho aí? além do que eu falei, é uma família, certo? tendo o quê? uma refeição que a parede de mim seria? olha a situação das pessoas, elas parecem felizes, tristes parece o protagonista de Margarina, né? todo mundo feliz, né? mas será que todo mundo tem uma refeição dessa? todos os nossos alunos tem uma refeição dessa? eles dizem ali que é um dinner, né? é um jantar, todos os nossos alunos tem um jantar assim ou melhor, se for trabalhar no que é de família agregando ao conceito de língua mesmo, falar de vocabulário de família em inglês todo mundo tem uma família com pai, irmão, não o nosso contexto é o quê? famílias em que a criança pode morar apenas com o pai ou apenas com a mãe ou com pais de união homoafetível, na verdade ou com a avó, ou com a tia, ou mesmo em autonatos, na verdade e aí, será que nossas crianças conseguem se enxergar nesse panorama de família feliz? não então, a gente vai trazer algumas questões múltiplas justamente justamente a discussão entre os nossos alunos sobre que tipo de família eles querem passar que tipo de sociedade esse texto aí está servindo porque é um texto publicitário, então quer vender alguma coisa, tá? então, por que? e os nossos alunos começaria a se perguntar que se realmente isso é válido pra eles e onde eles se encaixam nessa sociedade se eles estão sendo vítimas da publicidade, se não estão e quem são eles dentro da sociedade? porque talvez eles não aprendam inglês ou francês, no seu caso porque eles dizem, pô, vou aprender comida pra mim pra eles é pai, mãe, filho e espírito santo pra mim é eu e a mãe até mesmo, voltando a raciocinar como um aluno sim como ela falou no início a criança ou o aluno pode olhar essa imagem pela realidade da gente no Brasil e falar e dizer que é uma ceia ou uma coisa festiva aí porque não acontece não não é uma coisa todos os dias também porque quando o Marcia falava, ela citava que ah, quando tem a mãe, o pai e o outro, mas eu disse eu não pensei que isso, primeiro eu olhei a fatura que pro nosso contexto seria de celebração é não do dia a dia é e a fatura não vai saber o porquê eles construíram a publicidade dessa forma por quê? pra quê? porque que eles querem viver? entendeu? pode falar no contexto a criticidade pode vir acerca do contexto de família o que é família que é uma coisa que a gente precisa discutir muito na nossa educação básica porque as nossas crianças sofrem preconceito porque tem pais que são homoafetivos ou são dois pais ou são duas mães, por exemplo e eles falam preconceito e eles não conseguem se identificar na nossa educação atual quem são eles porque eles acham o quê? se a família não for assim é um modelo que é passado na publicidade eles não são família se eles não for família eles são o quê? e não é esse o papel da escola o pai ou a mãe ser deficiente justamente os braços eles vão mostrar porque o pai na cadeira em rodas ou a mãe ser pinto isso no banco extra e aí a propôr uma atividade de ressignificação por que não trazer foto das famílias deles? como fazer é como você faria entendeu? aí até a gente pensou em algumas coisas que como é que você pedir uma atividade dos seus alunos entendeu? aí a gente pensou por exemplo poderia fazer um cartaz representa sua família como seria a rotina da sua família? que tipo de perfeição você tem na sua família? quem são os membros da sua família? quem é você? e quem é a sua família na sociedade? também porque nem toda família além do texto que vocês forem olharam está falando da família americana mas a própria família americana porque a ideia de imitabilidade imitabilidade também é você conhecer o eu e o outro também e o outro muitas vezes não é essa família a família americana muitas vezes não é o pai, a mãe, três filhas e tudo mais o outro também ele é diferente também não é só a nossa realidade é essa visão a questão é conceber o eu e o outro parece que a gente tem um negro o que? o que? o negro na foto o negro é obviamente a gente está quase ano né e interessante assim porque dá espaço pra questionar essa relação hoje da família todo mundo ali está presente e é assim? é, é, é salva no momento de vergonha você está na mesa está na mesa não é a gente homem no sofá eu mesmo ou no sofá eu acho que ela é a minha sala também só pra dar detalhes o que você vai fazer você ensinaria vocabulário relacionado à sua família assim, as possibilidades você poderia focar falando do vocabulário inglês da família ou comidas ou oxigênio mas no caso assim você já não deixou a voz desse aí esse material? não, poderia também só coisa de material não, olha isso aí já daria pra mudar pra mudar porque esse é o texto na verdade esse é o texto é o texto é, sim já que você vai trabalhar com o vocabulário relacionado à família não ficaria com alguma coisa pra fazer tal ou seria poderia poderia ir pedindo pra que eles falassem falando pra não se faltar sempre no escrito já que a gente tá falando de muitas modalidades de se faltar no sonoro também na própria interpretação e em questão de imagem a gente pensando como trabalhar aqui esse texto a gente poderia fazer o seguinte fazer a leitura mesmo e aí fazendo todo esse esquenta antes da aula de tema a gente já poderia inferir vários significados das palavras que tem em inglês aí e aí dentro a gente também já imputiu aqui o quesito gramatical seria trabalhar o presente simples em inglês entendeu aí dentro já estaria gramática como é que você falaria sua rotina de dia eu acordo eu tomo um café aqui ele falaria isso em inglês você poderia dar um papel inicial poderia até escrever na lousa ou eles fazerem uma comparação com as frases que já estão escritas e o aluno reproduziria isso reproduziria não produziria né alguma coisa interessante de aprender o vocabulário ele mesmo ou desenhando ele trazendo foto da família quem é esse aqui esse aqui é meu padrasto como é padrasto em inglês como é padrasto em inglês por aí vai porque as vezes tem o vocabulário no livro que ele não tem referência nenhuma a ele entendeu uma tia que ele chama de mãe como é que ele parece com a criação entendeu culturalmente da língua pode passar pode passar como a gente trouxe esse texto a gente vai começar a acelerar cada vez certo olha essa imagem o que é que lembra você dessa moça da imagem que é que é de neve 75 é e o 7 justamente a quantidade de crianças eu lembro no livro 7 e o 9 justamente olha o rosto dessa moça ela é velha ela é nova ela é jovem ela é jovem né ela é jovem voltando a branca de neve que vocês falaram que gênero é a branca de neve que gênero é esse? gênero textual gênero textual contos e fases contos e fases contos e fases como é que terminam os contos e fases? sinal feliz sinal feliz para sempre para sempre justamente será que a realidade dessa moça é uma realidade feliz? será que a vida dela é fácil? será que a vida dela é fácil? dê uma olhada só no título que tem ali em cima em inglês um que é o gênero desse texto aqui? se você perceberam isso aqui é um número de telefone então que gênero textual é esse? é um anúncio é um texto publicitário é um anúncio eu sei que estou falando o número provavelmente pode ser uma associação para ajudar mães jovens e aí trabalhar até esse contexto pedir que eles façam anúncio como se fosse uma campanha para alertar sobre esse tema da gravidez na adolescência e a forma do linguístico você pode trabalhar a qualquer um a partir desse texto porque isso aqui é o texto por exemplo, se você for trabalhar nos temas universais dos PCNs que é a sexualidade você pode trazer o vocabulário do inglês trabalhando, por exemplo, métodos muito altos mais métodos de preservativos entendeu que isso faz parte da educação que você estaria educando pelo idioma porque você ensinaria ele todos esses métodos em inglês e ainda assim faria serviria ao propósito dos temas que nos vai sair dos PCNs então, nesse aqui, temos se fôssemos nos deparados na escola se fosse a escola, olhassem esse texto aqui geralmente, tradicionalmente, não é muito toda a escola mas tradicionalmente teríamos o que? esse texto não traz nada isso é tradicionalmente o padrão, não é? porque não teria nada escrito seria apenas a imagem e tudo mais, não é? então, nessa aqui, o que vocês podem perceber? percebe-se que quem é o personagem? Gafo Gafo, né? trabalho com o lugar desse jeito muito então, o Gafo, né? como é que se constrói essa história do Gafo? você consegue interpretar dele a interpretação da história do Gafo? e se vocês entendem, só vai estar falando a imagem a imagem, essa dali isso, vamos criar três juntas ou uma só vamos lá, construa a história em cima da série vamos falar comigo a vontade a imagem da imagem do ser humano da realidade a segunda imagem é como ele deve se mostrar para a sociedade e a terceira é quando passa esse tempo é que você não fala você não estuda agora também tem um, não, não tem pra ver tem pra ver é, não tem pra ver o Gafo o que? aí, poderíamos perguntar vamos lá, vocês são assim, na sociedade? vocês são assim, em uma hora, você tá com muito, digamos assim está mais ou menos inteiro entediado, como o Gafo e de repente vocês aparecem assim na cena, cara é, na cena, no Gafo você acredita que isso seria correto você ter, digamos, essas duas facetas? Isso é tipo de qual? De qual grupo? Aparecer assim, digamos, como o senhor falou, da lei de vida de aula, né? E depois ele aparece aqui, tá, sorrindo, digamos assim. Oi, senhor, bom dia, bem desejo. E se as pessoas que trabalham com pessoas, 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 porque não falar dos professores, que, às vezes, quando são problemas, mas chegam na sala de aula e tem que... São identidades as seguidas, né? Você assume essas identidades, né? Daí vocês poderiam perguntar, se isso é correto, digamos, você ter isso, isso seria uma forma de, sei lá, a falsidade... Ah, por exemplo, os artistas, no caso, os artistas se valem muito disso, né? É, digamos, eu ia usar a Carolina Dicma, eu não sei, provavelmente. Pode usar. Pode usar. É, pode usar. Sim, Carolina Dicma. Ela, eu não sei atualmente, né, como ela dá depois da divulgação das fotos dela e tudo mais, mas, então, é o orágano. É, 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 e tudo mais. Não, você percebe que, em certas horas, os artistas, eles estão aqui, normal, estão no cinema, etc., às vezes estão brigando com o parceiro, mas, só pela falta da cara, digamos assim, já começam a subir. Vocês poderiam se trabalhar o quê? Quais os aspectos dessa... A questão de identidade. Dessa questão de identidade, que você assumir a identidade. E se você não vai trabalhar com o adolescente, por exemplo, o adolescente, que tem uma fase de formação da identidade, ele passa por conflitos, e a gente pode interagir com o quê? É um bullying, né, que, às vezes, em manifestações digitais, as diferenças de algum dos grupos, o adolescente faz um gay e sofrão do bullying. E aí, você pode pegar essas questões de fazer, do seu aluno, e tem que ficar. Aí, pronto, vai trabalhar de ativos com eles em inglês. Como é que você se identifica? De quanto de ativos em inglês, você pode trabalhar com o acionário, dependendo do nível da turma, de quanto de ativos em inglês se define você ou um objeto em inglês, não sei. E aí, você vai trabalhando essa construção e você vai acabar usando o inglês da mesma forma. Um exemplo de atividade, por exemplo, é vocês pegarem aqui e vendem para eles construírem seus próprios diálogos, assim, com o pensamento. Porque, geralmente, Garfield, ele trabalha com o pensamento, né? Quando ele vai falar com o dono dele, que é Joe? John. John. Poderia falar com o John, já vendia o pensamento dele de John. Ele, se você poder passar uma atividade, eles re-significando essa, digamos, essa imagem, né? O que ele pensa, atrapalhando esses aspectos, por exemplo, de identidade, entendeu? Isso pode ser feito sim. Ou seja, veja como um conjunto de três imagens, onde uma escola poderia dizer que não tem nada, só tem imagem, você pode enriquecê-la com vários aspectos. Correto? Então, eu vou passar rapidinho só pelos outros, não vai trabalhá-los, tá? Então, isso aqui também é um modelo de ter um texto. Aí, você poderia falar sobre, tem um chacaré, tem um álbum de família, que são coisas feitas pela pele do chacaré. Então, você poderia trabalhar o contexto de vocabulário, família, e o contexto crítico de produção, entendeu? Por aí vai. Temos um poema, tá? Que aí cubista, que a gente poderia trabalhar o gênero poema. Lazy o quê? Lazy Jane. Ah, Lazy Jane. Lazy Jane. Que a gente poderia trabalhar o gênero poema, que também está implicado no contexto do ensinado, onde você trabalhar o gênero textual, e aí você poderia trabalhar o vocabulário como é, se fosse para falar de tudo, de parte gramatical poderia trabalhar o simple present, e por aí vai. Aí o próprio entendimento do texto vai dar estética dele, né? Isso. Porque Lazy Jane está esperando chover, para que ela possa matar a série dela. Então, você vê que as palavras estão dispostas em forma de chuva. E aí nós temos também, por exemplo, esse jogo de palavras aí, certo? Para trabalhar com a estética, a forma estética mesmo da palavra. Certo? Cada palavra se expressa pela sua forma estética, seu significado. Então, não precisa ser um aluno, por exemplo, em dicionário. Entendeu? Não precisa de arruí, mas fazer uma forma mais dinâmica dele aprender, tá? Conseguiram o leitor já? Pergunta que tá difícil. Qual é? Mas eu acho que deve ser o ferro do passado. Qual é? Um peruco. Ah, eu. E eu? E eu? E eu? É uma pessoa alertada na cama, doente. 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 E eu? E eu? 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 Certo. Eu? 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 Eu, eu? 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 E eu? Eu aconha. é sobre o que é ser mãe na sociedade minha mãe dizia que não me deu uma máquina de lavar, não me deu um especificador porque eu não sou a identidade de mãe de todos, de uma mulher a gente é ação de mulher com trabalho de promessa isso, a gente poderia discutir isso com os alunos na forma de tema e trazer o vocabulário inglês pra eles a gente vai mostrar um trailer agora daquele filme Social Network do Facebook e a gente achou interessante trazer as ideias dele porque trailer pra gente é toda junção da ideia de multimodalidade porque faz toda junção de trabalho com multimodalidade porque no filme nós temos som, nós temos a língua no canal a gente ainda tem o som, tanto da pessoa falando quanto do som do filme em si a trilha sonora, nós temos toda uma história, nós temos imagens, movimento então é toda uma junção, essa foi uma ação nossa do que seria trabalhar com um texto muito ótimo pensando que a gente pode usar todas aquelas imagens que mostramos aqui mas também trabalhar com trailers, com nossos alunos, tá? posso rodar? posso rodar? eu vou rodar aí a foto ou a caixa disso? vai pra baixo e aí a caixa de tudo? tem quanto pegar? não vai pra baixo ah, porque tá sem aula a câmera abre tá com uma mesa é espiritual não vai pra baixo tá com uma mesa não veja quer ver assim? não não e por que não tá O formato lineal é que está rodando Ah, tá O formato lineal é que está fazendo O formato lineal é que está rodando 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 o formato o formato lineal é que está rodando Obrigado.